O presidente norte-americano, Donald Trump, disse hoje que o presidente Bolsonaro está fazendo um ótimo trabalho na Amazônia. O americano postou em rede social que o brasileiro está trabalhando muito duro nos incêndios e fazendo um grande trabalho para o povo do Brasil. Trump demonstrou solidariedade e afirmou que não é uma tarefa fácil. E reforçou o suporte que tem dado ao dizer que o presidente Bolsonaro tem o completo apoio dele e dos Estados Unidos. O brasileiro também por rede social agradeceu e disse que o Brasil é e seguirá sendo exemplo para o mundo em desenvolvimento sustentável. Bolsonaro aproveitou para criticar o que chamou de campanha de fake news fabricada contra a soberania do país, que disse não prosperará. O presidente devolveu a gentileza ao lembrar que os Estados Unidos podem contar sempre com o Brasil. Por outro lado, mas num tom um pouco mais ameno, o presidente francês Emmanuel Macron voltou a afinetar o líder brasileiro. Ele comentou que alguns dirigentes confundem soberania com agressividade. E falou que existem outros países para ajudar na região amazônica, formada por nove nações. Já a Noruega, que era a maior doadora do fundo Amazônia para combate à devastação na região, convocou algumas de suas empresas com atividades no Brasil para garantir que elas não contribuam com a destruição do bioma.